E aí pessoal, beleza? Gravando aqui a terceira rodada do Jasky, que foi contra o Gauch. Nesse aí foi no match Toripa contra Timbó. E, bem, vamos lá pra partida aqui. O Gauch jogou E4, joguei Karokanzinha, era hora de acionar Karokan, né? D4, D5, ele escolheu variante do avanço, foi uma boa escolha. Bispo F5, cavalo F3 e E6, né? Então jogou a variante short, né? Variante bem posicional, pra fazer Bispo E2 e Rock rápido. Joguei cavalo D7, Rock, e aí eu escolhi um plano Bispo G6, já joguei ele antes. Não é um plano que eu utilizo muito, não. Fez a expansãozinha básica na ala da dama, dessa vez eu decidi travar, às vezes eu deixo avançar. E aqui ele jogou B3, não é muito jogar até onde eu sei, B3. Geralmente fazem torre A1, cavalo D2 e outras coisas, mas tudo bem, D3 é meu lance. Aí eu fiz cavalo H6, tomar em H6 não me preocupa, e aí ele jogou Bispo A3. E eu acho que esse lance me ajuda, porque depois que eu troco em A3, cavalo por A3 e Rock, sinceramente eu não vejo nenhum grande problema pra mim, né? Mas essa partida eu vou jogar favoroso daqui a pouco. Jogou D2, meio estranho, tava sempre esperando preparação de um C4, né? Inclusive agora. D2 é um lance meio misterioso pra mim, e Db6 eu joguei, né? Talvez cavalo F5 era melhor. Aí ele propôs a troca do Bispo, que eu fiquei um pouco incomodado com algumas ideias futuras de ataque na ala do rei. Acho que eu vi muito fantasma aqui. E por isso eu decidi só jogar a torre de FD8. Essa posição eu joguei, essa partida eu joguei bem mal. Aí torre de FB1, que foi um lance também bem estranho, mas ele quer defender B3 e jogar C4 um dia. Cavalo F5 acionando o cavalo pro jogo. C3, e aqui eu fiz cavalo E7. É, na minha cabeça na hora eu achei que eu até tava ok e tal. Mas aí depois de Bispo G6, aqui eu tinha que ter muito cuidado na minha decisão. Eu tinha que tomar de cavalo, é praticamente forçado. E por exemplo, contra um H4 aqui, que era o que eu esperava, dá pra jogar F6 aqui. Falar francesa, né? Força um pouco caótica, mas eu acho que é aceitável. Até H6 dá pra avaliar aqui, não sei. Mas aí eu joguei o podríssimo H toma G6. E aí, de repente, agora eu começo a levar uma pressão na ala do rei com Dama G5. Aí eu me dei conta que meu cavalo não tem uma casa boa e F6 é suicídio. Cavalo F5 e G4. E agora... Inclusive, em vez de Dama G5, ele tinha G4 direto. Era matador, estrategicamente. E aí agora o cavalo vai pra H6, igual o Leitão fala, cavalo na cocheira. H3 e agora só sofrimento e estratégia. Aí aqui eu joguei... Nossa, eu fui só piorando a posição. Porque se eu jogar C5, tem sempre cavalo B5, né? Fiz cavalo F8, Dama E3 e Torre de AC8. Sei lá, eu tô tentando sonhar com C5 aqui. Mas o problema é... Toda vez que eu jogar C5, o cavalo entra de voador em B5. Cavalo E1 pra jogar em D3. Dama C7. Então aqui bem lamentável. F4. E aí, pelo menos aqui, eu consegui encaixar um F6, né? Depois de Torre B2... Eu tinha uma opção de jogar, por exemplo, o peão toma. E caso o peão toma, G5 era uma tentativa. Mas eu não sei o que eu ia fazer contra esse aí. Talvez... Talvez Dama E7 e tentar jogar G5. Não sei. Mas... Joguei cavalo F7 e aí tomei o Domination aqui. G5, né? Aí aqui eu já tava sabendo que a... Tô sem lugar pra jogar com os cavalos. Aí eu tentei... Ah, pelo menos vamos tentar fechar aqui. Rezar, né? F5. Só que aí tô H2 e agora vai chegar um H4, H5 e tal. Cavalo D7 pra tentar fugir com o C5. A poção tá um lixo, viu? H4 e Rf8. Aqui o fino pra ele, na minha opinião, acho que ele tinha que preparar melhor o ataque. Lanças como o Rg2, Cavalo F3, passar outra torre. E na hora certa jogar H5. Eu acho que ele jogou H5 um pouco antes da hora. Porque depois de Re7... Aqui ele ainda tinha C4, que daria um caos aqui. Pra mim, né? Provavelmente eu iria sofrer aqui todos os males da poção. Mas aí ele abriu prematuramente a poção. Cavalo toma G6, Cavalo H8, Torre H7. E por incrível que pareça, depois de Torre G8 eu consertei a posição. Aqui eu já... Durante a partida eu já achei que tava ok. E o computador dá ligeira vantagem branca. Cavalo D3, Cavalo G6. Agora tá chegando, por exemplo, o Rf7, Torre H8, né? E aí ele abriu. Aqui eu capivarei mais uma vez. Cavalo B6 tá igualaço, né? Tranquilaço aqui. Eu vou jogar, por exemplo, na hora certa, F7, Torre H8. Não tem absolutamente nada pra ele. Assim, espetacular, né? Mas eu joguei D1B6, que é um pouco impreciso. E aqui ele interrogou duas. Ele jogou Cavalo C5 e esse lance perde. E eu vi a sequência. Vou mostrar até onde eu vi. Cavalo toma, D toma e D4 ganhava. Só que eu esqueci que aqui eu teria Dama B3 e Dama D6 não dá em nada. Tipo, isso aqui, ó. Simplesmente não tem nada e eu tô entrando com bola e tudo ali, né? Tipo, Dama G3 tá chegando na voadora, né? Que capivarada, meu Deus. Aí eu joguei Dama C7. Ai, ai, ai. E aí deixei passar um ganho, né? Aí ele tomou em D5. Aqui o melhor era tomar de C, mas é toma aceitável. Cavalo C2. E aqui, depois de Cavalo Efeito, ele fez um interessante sacrifício de qualidade, que eu também deixei escapar nas minhas análises. Eu achei que ele era obrigado a tirar a Torre, né? Sei lá. Por exemplo, Torre aqui, Cavalo E6. Sei lá. Jogar assim, né? Mas aí ele encontrou Dama H3. E depois de Cavalo, toma Torre. Dama toma e Torre de CF8. Essa posição, ele ainda tá melhor, né? Só que aí, ele tem que jogar com a qualidade ameaça com muito cuidado. Ele jogou Cavalo D4, Rei D7 pra esconder o Rei. A fuga do Rei, né? E aí, pra saber se a turnê... E aqui ele tinha que jogar um estratégico Dama G6. E jogar posicional. Esse Cavalo é um monstro, né? Mas aqui, já não tô pior. Na hora mesmo, se ele jogasse, eu tava me sentindo perdido. E na minha cabeça, o pior já tinha passado. Não que a posição em D6 já faça, mas assim, já não tô perdido. Mas aí, depois de Cavalo F5, Rei C8, aqui ele tem que ter muito cuidado, e ele não teve. Ele jogou Cavalo D6 e Rei B8, e por incrível que pareça, essa posição ele tá perdido. Claro. Tô na análise de computador, né? Mas, porque tem um problema em F4, e se ele jogar, por exemplo, um Torre F1... Pra ser sincero, eu nem sei por que exatamente tá perdido. Mas eu acho que deve ser um B6 aqui. Que loucura, mas... D6 pode ser uma alternativa. Ou até... Dama D7 também. Não sei, alguma coisa assim. Mas aí ele jogou F5, e F5 perde, de repente. Olha como o xadrez é complicado. O cara tava me matando, e agora... F5, Dama E7, e ele tá perdido. O BD tá pelado, e o meu Rei tá protegido. Aí o restante, só administrar o ataque. Incrível, né? Como que... Dois lances, ele jogou a posição no lixo. H4, caiu o peão. Torre A1, não tem absolutamente nada. Dama C3, ataca C6. E, além disso, eu tô com qualidade a mais. Infiltrei a Dama, meu Rei tá salvo. Posso esconder a hora que quiser. E aí, Dama F2, Torre H8. Agora, tá chegando, né? Aí jogou Dama E3, não vou trocar as Damas. Dama B4, tem que atacar aqui, né? O Rei dele, o Rei dele tá infinito. O meu. Rei G2, Torre A8. Aí jogou G6, mas depois de Torre H4. Aqui já tá em posição de abandono. Ele ainda jogou o Cavale F7 e levou o Torre H4. E abandonou, né? Esse foi um ponto importante aí no match. Tranquilo? Então é isso aí. Então é isso aí. Então é isso aí.